4 burrices que terminam a vida de um jovem de 18 anos. Eu vou compartilhar aqui contigo 4 comportamentos que podem estar te atrapalhando. E se você não corrigir isso aqui o quanto antes, eles vão continuar conduzindo você e seus comportamentos à imaturidade, à pouca atitude, à pouca ação. E assim, você nunca vai conseguir muita coisa na sua vida. Por isso, se você quer ter um bom resultado, passar num concurso e ter uma boa carreira, preste atenção no que eu tenho pra te falar. Muito bem, seja bem-vindo, bem-vinda aqui ao Elite News. Se você não é inscrito, inscrito no canal, já clica aqui abaixo pra você receber conteúdos assim toda semana. Então eu e o Tenente Thiago Henrique estamos sempre trazendo assuntos importantes pra você. Indo direto ao ponto, vamos lá. Primeiro comportamento que você precisa eliminar da sua vida é buscar prazer o tempo todo. Olha só, muitos aí, não só jovens, mas adultos também, têm um hábito que é o de olhar pra vida e pro seu dia a dia buscando coisas que dão muito prazer. Então, toda busca dessas pessoas, todo esforço, toda dedicação, todo empenho é para que eles alcancem prazer. Eles fogem de atividades que vão ser muito difíceis, que vão ser muito desafiadoras e eles estão buscando somente as coisas que dão prazer. Quanto mais prazer tiver, melhor. E isso é um sinal gigantesco de imaturidade. Se você ainda quer ser militar da área combatente, nem se fala. Porque nós militares da área combatente, a última coisa que a gente tá pensando lá dentro das nossas atividades é no que vai dar mais prazer, né? No que vai me trazer uma grande satisfação e alegria. A gente tá ali, muitas vezes, focado no sacrifício, na dor, na disciplina. Então a busca pelo prazer não é o foco principal da nossa vida e nem deveria ser da sua. Que quer passar num concurso militar e ter uma carreira dentro da área combatente nas Forças Armadas. Então elimina dessa vida sua aí, esse hábito de olhar pro teu dia-a-dia, olhar pra tua semana, pra tua vida e buscar com muita intensidade as coisas que dão prazer. Fazendo assim com que você se torne cada vez mais fraco, mais mimizento, reclamando de tudo que é um pouquinho mais difícil ou desafiador, tá? Então elimina esse comportamento. Segundo comportamento, achar que as coisas vão dar certo em algum momento. Você, às vezes, tá andando na sua vida, no seu dia-a-dia, fazendo as coisas bem mais ou menos, porque lá dentro, em algum lugar, você acredita que daqui a um ano, dois anos, simplesmente as coisas vão acontecer. Simplesmente você vai fazer o que tem que fazer. Simplesmente você vai acordar ou alguém vai trazer uma oportunidade. Olha só, eu sinto te dizer que as coisas não vão acontecer. E outra, pior, ninguém tem pena de você. Se os teus objetivos, se as tuas metas não se concretizarem, sabe o que vai acontecer? Você vai se ferrar e ninguém tá nem aí pra isso. Ninguém vai vir te salvar. Ninguém vai vir te ajudar. Ninguém vai vir te abraçar e ficar morrendo de pena de você. E por pena vai fazer com que você agora assuma uma boa posição profissional, ganhe dinheiro. Ninguém vai fazer isso, tá? Ninguém. Então para de achar que as coisas simplesmente vão acontecer. que em um determinado momento você vai encontrar as respostas que precisava, as coisas que estavam faltando vão surgir diante de você. Não vão surgir. Você precisa agir e agir hoje. E quanto antes. Porque quanto mais você demorar a se mover, a tomar decisões, a entrar em ação de verdade, quanto mais você demorar, mais longe e demorado também vai estar a realização dos teus sonhos, dos teus objetivos. Ninguém vai reduzir esse caminho pra você. Ninguém vai pegar essa parada e botar diante de você, não. Outro comportamento pra você eliminar. Próximo. Preste atenção nisso aqui. Procurar pelas coisas mais fáceis. E muitos jovens, por muitas vezes não acreditarem neles mesmos, eles estão buscando por aquilo que é mais fácil. E aí ele olha pro mundo de possibilidades, ele vê até outras possibilidades que vão trazer mais resultado pra ele, pra vida dele. O que ele faz? Deixa eu fazer o que é mais fácil. Deixa eu optar por aquele que eu sei que dá pra conseguir. E ele se contenta com uma vida tendo os menores resultados possíveis, tendo as menores possibilidades possíveis, e pra ele tá tudo bem, porque era aquilo que ele queria, aquilo que ele esperava, aquilo que ele acreditava que dava pra alcançar. Só que ele não sabe que, se ele se esforçasse um pouquinho mais, se ele se dedicasse só um pouquinho além do normal, ele muito provavelmente iria conseguir um resultado melhor, um resultado que ia trazer pra vida dele mais possibilidade, até mais dinheiro. Mas não, ele tá lá sempre procurando pelo que é mais fácil, sempre optando pelo que ele acha que dá pra conseguir pelo nível que ele tem. Mas ele nunca pensa que ele pode aumentar o nível dele. Eu tô te falando, você pode aumentar o seu nível, seu nível de conhecimento em matemática, física, química, seu nível de habilidade, todos os tipos de habilidades, capacidades, podem ser aprimoradas, desde que você assim queira. Então para de buscar pelo que é mais fácil, que é mais simples, e começa a buscar aquilo que de fato vai trazer mais resultado pra sua vida e que tá diante de você, que é uma possibilidade ainda na sua vida. Busque pelo melhor e para de buscar pelo mais fácil. E por último, fugir de compromisso. Outro comportamento, outro hábito muito comum entre os jovens, 17, 20 anos. Fugir de compromisso. Ah, não vou me compromissar com nada, porque, ah, eu quero, sei lá, ser livre, eu quero aproveitar a vida, eu não quero... Olha só, para de fugir de compromisso, cara. Esse hábito de fugir de compromisso faz com que você não tenha os menores compromissos nem com você mesmo. Nem com você sentar a bunda na cadeira, estudar e aprender uma matéria. Nem o compromisso, de repente, até de um namoro, de um relacionamento bacana. Você foge de tudo isso porque você acredita que compromisso é uma coisa ruim, compromisso é uma coisa boa. Vai fazer você se desenvolver, vai fazer com que você tenha disciplina, vai fazer com que você realmente se envolva com outras pessoas, com outras missões, com outras causas e, assim, extraia o que há melhor em você. Agora, se você nunca buscar por compromissos em nada, se você nunca se comprometer com uma meta, com um objetivo ou até mesmo com uma outra pessoa para construir coisas legais, você vai viver uma vida pequena. Você nunca vai saber o que é chegar ao seu máximo. Você nunca vai saber o que é, de fato, experimentar as coisas boas da vida. porque você está sempre fugindo de compromisso, assim como uma criança, um moleque, que não consegue ter seriedade com nada. E a vida vai trazer resultados ruins para as pessoas que não conseguem se comprometer com nada. Poxa, capitão, mas está pegando muito pesado. Eu estou sendo sincero com você. Assim funciona a vida. Você precisa acreditar nisso o quanto antes porque essa é uma verdade, assim como é a lei da gravidade. Você pode fugir à vontade. Se você largar esse caderno no chão, ele vai cair, entendeu? Então não interessa o que você acha. Não interessa o que você pense. A vida, ela funciona de maneiras bem específicas. E essa é uma delas. O não compromisso com as coisas vai fazer com que você viva uma vida muito limitada. E ponto final. Então esses quatro comportamentos, você precisa urgentemente eliminar da sua vida. Eu peço para que você faça o seguinte. Pega aí um caderno de caneta e anota esses quatro comportamentos para cinco minutos. E veja se você está vivendo algum deles. se você está experimentando e praticando algum deles na sua vida e no seu dia a dia. E coloca como objetivo para durante a próxima semana, só uma semana, você trabalhar em cima disso para eliminar esses comportamentos. Então esse é o desafio que eu te deixo, né? Deixo aqui com você a partir desse vídeo. Cumpra esse desafio. Eu tenho certeza que você vai se aproximar cada vez mais de uma versão melhor, aprimorada e capaz, de fato de realizar os seus objetivos. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Me deixa saber aqui nos comentários e também, obviamente, curtindo e compartilhando esse conteúdo com pessoas que também precisam disso aqui. Um forte abraço e a gente se vê. Tchau, 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 tchau Tchau.